E essa é a homenagem do Benvio Sanfoneiro ao próprio Flor do Tamarindo Tão lindo, tão lindo, tão lindo, pelas ruas a jardinar Vem o Flor do Tamarindo Na mistura das flores das canções de amor Madrigais e serestas, a passeada e a alegria constante Vamos lindos em festa, o povo passa a encantar A cidade é bem-vindo, chega para arreinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo, chega para arreinar Vem o Flor do Tamarindo O azul do céu de Carpinha é lindo, é lindo, é lindo A estrela se ilumina, vai o flor do Tamarindo O povo passa a desfilar Tão belo e colorido, pelas ruas a jardinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo, pelas ruas a jardinar Tão lindo, tão lindo, tão político, pelo todo o habitat Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tá bom pra arreinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo, Guardians Chega para arreitar, tão lindo, tão lindo, tão lindo Chega para arreitar, Deus louco, tão marido Nossa, um amigo maravilhoso, quando a gente chama Deivinho, ele está pronto para atender o nosso bloco Muito obrigada, muito obrigada Deivinho, muito obrigada até o Perenga Gente, muita paz, muita luz, um ano maravilhoso, né Cida, para cada um Natal maravilhoso E o Carnaval daqueles Valeu, gente